Entre as lindas florzinhas do campo Sobre a luz de um luar cor de prata Eu beijei os seus lábios ouvindo Os acordes de uma serenata Muitas noites, porém, já passaram De beleza e de lindo esplendor Para mim essas noites são tristes Porque vivo, Senhor, seu amor Oh, neste encontro Que não venha acalmar o meu pranto Vivo agora vagando sozinho Como abelha nas flores do campo Quero saber Porque fostes cruel para mim Desprezou a minha serenata Não mereço desprezo assim Oh, neste encontro Que não venha acalmar o meu pranto Vivo agora vagando sozinho Como abelha acalmar o meu pranto Que não venha acalmar o meu pranto Eeeeeee! Que não venha acalmar o meu pranto